Música Quando o seu coração se perdeu a solidão De um amor que foi igual a sempre Pra você chegou o fim, produzido amor E a saudade vem de mim também A tristeza do olhar E a lágrima do olhar Mas o que no coração não quer Não pode avaliar O que você é contigo em meu pé E a lágrima do olhar E a esperança em sua noite Seu vento maior Vai! O que você é contigo em meu pé Olha o que pode virar Sua vida não é seu mar O que você é contigo em meu pé O que você é contigo em meu pé O que você é contigo em meu pé É o que você é contigo em meu pé O que você é contigo em meu pé A hora por esse amor Que jamais se deixará O que é isso? 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 O que é isso?